... Então eu realmente fiz questão de trazer isso para os torcedores londonenses, os apaixonados que estiveram lá e que sempre acompanham os trabalhos, porque realmente a competência deles é muito grande. O Alex Brasil e o João Severo, que dispensam comentários, todo mundo já está a par deles, mas esses principalmente porque ficam muito nos bastidores, pouco aparecem, e são profissionais de extrema qualidade, e se eu estou hoje onde eu estou, porque eu só agradeço a eles pelos suportes que eles deram a mim, junto à equipe, para poder chegar onde nós chegamos. Então um grande abraço aos torcedores, muito obrigado.